E antes que eu te esqueça e tudo se acabe Eu quero apagar do meu corpo a tua memória E quero riscar o teu nome da minha história Antes que eu te esqueça e depois Não exista nada entre nós dois, não, não Antes que eu te esqueça e tudo se acabe Eu quero dizer pra mim mesmo que não acredito E todo esse amor não passou de um sonho impossível Antes que eu te esqueça e depois Não exista nada entre nós dois Antes que eu te esqueça Vou negar que te amo tanto Vou fugir do teu encanto Antes que eu te esqueça Antes que eu te esqueça E te rasgue em mil pedaços Continuar o meu teatro Antes que eu te esqueça Antes que eu te esqueça Enquanto estou sozinho na madrugada Eu quero calar o silêncio das tuas palavras Fingir que eu te esqueça Fingir que é mentira E você nunca esteve ao meu lado Antes que eu te esqueça E depois Não exista nada entre nós dois Antes que eu te esqueça Vou negar que te amo tanto Vou fugir do teu encanto Antes que eu te esqueça Antes que eu te esqueça E te rasgue em mil pedaços Continuar o meu teatro Antes que eu te esqueça Antes que eu te esqueça Antes que eu te esqueça Quero me lembrar pra sempre Das coisas que você me fez Quero arrancar da mente O mundo que eu imaginei Antes que eu te esqueça Vou negar que te amo tanto Vou fugir do teu encanto Antes que eu te esqueça Antes que eu te esqueça E te rasgue em mil pedaços Continuar o meu teatro Antes que eu te esqueça 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 Amém.